Você é meu sugadeiro e eu sou do sanguizuga A minha culpa é de sugar seu dinheiro e a sua de me bancar Você é casado Quer experimentar coisas novas? Tem que liberar uma fé Eu vi lá no site meu patrocínio a sua renda alta Então não vem pra cá com salário mínimo não, hein? Do seu cadastro eu vi milhões Se vem que tirando essa merda, tá ficando de volta à família Uma mulher vai ser de falta com o gato Quem quer garantir uma papassa tem que liberar a outra Pra ficar comigo tem que ter condições Tão vendo esse relógio? Uma kitnet na República de São Paulo Tão vendo esse óculos? Um condomínio fechado Tão vendo essa pulseira? Deixa pra lá E esse brinco aqui? É o salário do Neymar Ai, como é difícil ser rica só na orelha Mas eu ainda nem gastei A gente ainda nem passou na Marisa Aqui é Picos, não tem Marisa Tá vendo? Eu só comprei essa Tome Média e China originária Eu tenho um cara, mas não sou assim bastante não Mas a virada tá chegando Se não revirar o bolso não vai ter condições E não vai ter mesmo, hein? Olha, esquece frango assado Esquece peru 67, 68 Cancela E eu tinha olhado a mensagem no seu celular A sua macoa mandou um recado pra comprar o perfume pra ela Que a bicha que anda cheira Não, não vai ter mesmo Isso é merda, mas o povo vai passar É ruim Bora comprar o perfume É no preço, não é no preço No tapa Ai, eu vou querer esse aqui Esse copo seduce que eu vou te seduzir, seu louco Olha a igreja Madrid de picos Cartão postal da cidade Oh, mudro cozinha Meu sonho é casar nessa igreja Botar véu e grinado Vestido longo Olha, coisa rica Vamos lá reservar a data com o padre Bora logo Bora, vai Ei, vem Em nome do padre Da sacristia Deu E de mudruguzinho Amém Nós estamos aqui nessa igreja maravilhosa Da esperatinha bundar aqui dentro Se a joia Pede muita oração a Deus Pra descontar os pecados Inclusive tem várias Que a minha velha gorda Que foi lá em casa Comeu a ceia Ela comeu Feito uma vaca de cocheira Feito uma leitura de frenética Ela cometeu o pecado da gula Eu vou rezar por ela Inclusive agora na virada de ano Eu não estou pensando sinceramente Nem chamar ela Porque senão a gente vai começar a dormir Vindo com despesa Agora uma coisa que me deixa Ponto Porra Nós estamos na igreja É essa tia de terceiro grau Que se diz que é de família Que pra mim Tia de terceiro grau Já nem se enquadra mais Num convite pra santa ceia Agora vamos rezar Que se você está precisando Ai meu Deus do céu Que esse sol aqui de pico do Piauí Meu Deus do céu Está torrendo meu cérebro Meu super real Derreteu tudo em aquilo Um estágio do inferno Se botar um ovo em minha testa Ele vai fritar Olha eu já estou frenética aqui Ainda não comprei nadinha Você é um pé e truqueiro Viu Olha eu só estou andando com você Porque você me garantiu Que eu vi lá no aplicativo Que você era oposto à pobreza Que você tem condições Eu hein A pessoa já é pé e é truqueiro Me poupe Não dá Cadê seus milhões Tá na roça Você fica de mim bem grandona Você não está com cara De quem tem ossinha na carteira Mas tem papel no mundo Se não tiver dinheiro Sai correndo Ei Espera Ai miga O meu sugadeiro E me enganou Que sugadeiro Que que é isso Ai é um cara Que tem muito dinheiro Que dá tudo pra gente Eu achava que era podre de rico Mas só podia ser podre de bosta E como era ele? Ai ele é um moreno Um bigodinho ralo Feio Parece um hamster de laboratório Ai era minha parede Um exigente ralo Um exigente ralto